Na minha opinião, a AI, para você ser um curador, por exemplo, daquelas imagens que você vai gerar, você tem que conhecer fundamentos, você tem que entender que aquela luz funciona de tal jeito, que aquela perspectiva está boa ou não, que aquele enquadramento, enquadramento de câmera, composição, você também tem que entender para poder avaliar se aquilo está bom ou não. Então o fundamento, eu acredito que ele não vai acabar. É que a criatividade humana, esse estudo, essa técnica humana, ela precisa existir. Como você ficou conhecendo o curso da IBAC de match painting e por que match painting? Por que a escolha do match painting? Eu comecei a me interessar desde cedo nessa questão artística, principalmente quando eu comecei meu curso de arquitetura. Além da parte técnica da arquitetura, eu comecei a gostar também da parte de composição de imagem, renderizações, modelagem. E com o tempo eu fui buscando entender, aprender em relação a como fazia uma imagem, como eu conseguia compor uma imagem mais atraente, um detalhe. E fui me interessando ao longo do tempo, correndo atrás de pessoas que trabalhavam nessa área. E aí eu também fui na Unhide Conference, onde eu conheci outros artistas, conheci novas pessoas. E com isso também conheci trabalhos, como o seu trabalho e outros também, como exemplo. Comecei a me apaixonar e conheci também a IBAC. Se eu não me engano, existiam algumas pessoas que tinham envolvimento lá nesse evento. Comecei a pesquisar a respeito também da IBAC e conheci o seu curso. Aí eu falei, poxa, é algo que eu já gostava, agora estou gostando ainda mais, porque eu comecei a conhecer a técnica, entender sobre os softwares, e junto com a arquitetura que eu estudava também. E aí comecei a ir atrás, 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 até que surgiu essa oportunidade do curso, com o Rafael Casagrande. Rafael Casagrande. E aí eu comecei a entender cada vez mais sobre o assunto, o episódio, o episódio. Ainda estou estudando, mas sensacional. São coisas que eu gosto na parte artística e também na arquitetura. Porque, querendo ou não, um projeto de arquitetura nada mais é que a criatividade. A minha criatividade passando para o papel e casa muito bem com o que você ensina no curso também, com as técnicas exatas ali, a forma correta de se fazer, a organização também, que gera uma qualidade a mais. Porque imagens são imagens, né? E de acordo com o que você vai compondo, sabendo lidar com os programas, você chega num realismo. E o realismo nada mais é que a arquitetura também, né? De trazer a textura, de trazer o detalhe. É, eu imagino que para os seus projetos de arquitetura, assim, é bem interessante ter uma riqueza de integração, de realismo, até para mostrar o projeto, para a pessoa conseguir conceber aquela construção, toda a cena ali. Alguns conhecimentos até que ensinam no curso, questão de câmera, né? De ângulo de câmera, de enquadramento, que é usado, inclusive, no cinema, que é super interessante. O que você quer que leva, você leva o olho do espectador, né? De acordo com a composição que você faz e do enquadramento que você faz. E para mim foi super, foi uma surpresa muito boa, muito legal, né? Saber hoje que você está fazendo o meu curso, assim, que não é de uma área de audiovisual. Isso eu achei mais interessante ainda, porque o curso, ele foi construído, ele é vendido, na verdade, como match painting para entretenimento, publicidade e games também. Só que sempre pensando no audiovisual, porque, né? Eu sou da área audiovisual, mas quando eu pensei nesse curso quando eu construí, eu fiz questão de partir realmente do zero e, na verdade, são vários módulos em que... São vários módulos extensos até chegar no Nuke dos módulos do Rafael. Tem inúmeros módulos, na verdade, no começo, só de Photoshop, porque, na verdade, não é bem o Photoshop em si, né? O Photoshop, ele só é uma ferramenta para você executar, mas eu sempre achei interessante para que... O match paint, ele tem que ter o realismo, né? Ele tem que ter a composição, ele tem que ser crível, você tem que olhar ali e acreditar que aquela cena é de verdade. E, para isso, eu quis levantar toda a parte de fundamentos, né? Porque, como eu também trabalho como ilustrador e como pintor, também com trabalhos realistas, eu quis mostrar, até para quem não desenha e pode usar fotos, como um photobashing, que a gente fala de integrar a cena com partes fotográficas, ao invés de pintar do zero, desenhar do zero. Mas, até nisso, é importante que as pessoas saibam os fundamentos do desenho, né? Quando você aprende a desenhar mesmo, realismo, você tem que aprender perspectiva, você tem que aprender anatomia, você tem que aprender teoria das cores, como funciona luz e cor, né? É isso que dá o aspecto real, como o ambiente reage, né? Como as luzes rebatem nos objetos, né? De acordo com a iluminação. Então, todos esses fundamentos são ensinados para que seja possível fazer um cenário realista. E eu nunca tinha pensado que, no ramo de arquitetura, isso poderia ser útil também. E é super legal porque, para mim, agora faz todo sentido que, para que você consiga integrar os renders em 3D que você faz de arquitetura com o cenário, com todo esse conhecimento também de fundamentos de desenho e perspectiva e teoria das cores, te ajuda também a compor um conceito, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. É principalmente em questões de ambientes internos com uma vista num ambiente externo. Por exemplo, um apartamento com uma varanda, uma varanda gourmet de frente à praia ou, às vezes, de frente a um parque. Como você vende? Às vezes, chega uma empresa que precisa da venda daquele empreendimento. Como que eu vou ganhar destaque naquele empreendimento? Mostrando o entorno, mostrando toda a dinâmica do que acontece fora do apartamento. O que que atrai? Qual é a referência que você tem? O que você vai mostrar para o seu público-alvo? Uma construtora precisa disso. Precisa ter essa atenção. Então, isso me ajuda muito. Ajuda o meu desenvolvimento, né? O trabalho ganha destaque. Acho que isso é bem interessante. E você comentou até a respeito de técnicas, formas ou organizações. Eu gostaria também de saber um pouco mais do que você entende de necessário. Quais são as três, cinco técnicas principais mais importantes ou uma ordem que você tem de organização mesmo, para tornar aquilo o melhor possível, para deixar seu trabalho, a conclusão daquele trabalho, da melhor forma possível. Com certeza, como arquiteto, tenho também alguns pontos, algumas premissas que precisam ser seguidas. E eu gostaria de ter uma ideia do que você também tem aí na profissão. Na verdade, é um trabalho, a gente fala até no audiovisual, que é um trabalho, logicamente, se não for um cenário de ficção científica e tudo mais, que é uma coisa que a gente sabe que não existe, mas que também ali traz um realismo. Mas, por exemplo, muitas vezes é um cenário de uma cidade. Em Manhãs de Setembro mesmo, quando a gente fez a série Manhãs de Setembro, foi feito um match painting, que ele foi filmado no Uruguai, só que a história se passa em São Paulo. Foi feito no Uruguai, só que não poderia parecer o Uruguai. Certo. Então, ela tinha que parecer São Paulo. Então, foram localizados, foram achados locações que parecem o Minhocão, que parece o viaduto, alguns lugares, ruas que parecem de São Paulo. Mas, quando você vê o entorno, a arquitetura, inclusive, é muito diferente do que é no Brasil, em São Paulo. E toda a parte, depois do viaduto, ou depois daquela rua, os preços, a gente pegou itens de São Paulo e compôs com match painting o cenário de São Paulo e a gente conseguiu transformar o Uruguai em São Paulo. E é o tipo de trabalho que a gente fala, quando é nesse sentido, é um trabalho até invisível. É um trabalho que as pessoas não vão reconhecer. Você vai ver uma cena ali e falar, o pessoal é em São Paulo. Mas, ali por trás daquilo, teve um trabalho de transformação do cenário, da cidade. E, quando a pessoa não reconhece, é porque o trabalho foi bem feito. Com certeza. Quando a pessoa não sabe que o seu trabalho está ali, é porque o seu trabalho é um sucesso. Você conseguiu aplicar todas as técnicas, no caso. E, voltando para a organização, para que isso seja possível, como eu disse, eu acho que, em primeiro lugar, que eu penso, são os fundamentos que eu cresci estudando isso, desde pequeno, fundamentos mesmo para a pintura realista, de desenho. quando você entende a construção da perspectiva, que você traça, você sabe como a perspectiva funciona, como, em segundo lugar, depois a perspectiva, composição. O que eu quero naquela cena? O que naquela cena é necessário que fique em destaque ou não? Qual as cores, a paleta de cores, o grading, as luzes, de onde está vindo a luz, pode ser uma cena noturna, pode ser uma cena diurna. Muitas vezes, você tem que pegar uma cena diurna e transformar em noturna. E aí, você tem que entender de teoria das cores, de como as cores funcionam, de como as luzes e as cores funcionam juntas, para que traga o realismo, a integração das coisas. Eu acho que, em questão de fundamentos de desenho e pintura, são esses passos que eu sigo de perspectiva, de teoria das cores e de construção. Quando a gente fala de cenários reais ou atuais, de cidade e tudo mais, é um pouco mais, eu diria, não mais fácil, mas ele é mais, as coisas existem. Você consegue ter uma referência de memória ou procurar referências de fotos daquilo que existe, como também existem cenários de, sei lá, de ficção científica ou cenários de época. Eu sei que aquele cenário vai se passar no século X em tal lugar, em tal país. Consequentemente, você precisa ter o conhecimento, o mínimo do conhecimento para já conseguir dar o start ali, começar a atividade e depois você vai aprimorando. É, outra coisa como você pontuou, uma coisa da organização que eu não mencionei, por exemplo, eu acho que o primeiro passo, antes do passo técnico, seria isso. Existe também a questão de você estudar antes do que você vai fazer, dependendo do cenário que vai fazer, você... Como que a arquitetura do século XIX na França, você vai fazer na França o cenário. Você tem que olhar várias fotos, entender como funcionava, que material era usado, se aparecia mais madeira, se aparecia mais cimento, se aparecia mais pintura. Os ornamentos. Os ornamentos. Exatamente. Então, todos esses detalhes têm que ser estudados para poder fazer o concept art, conceber essas... É um verdadeiro trabalho de design também, para depois você chegar e construir o cenário de uma maneira que até pareça real e que faça sentido com o que tem no filme. Se no filme for século XIX e na França. Aquele cenário realmente tem que ser incrível e a pessoa tem que olhar, mesmo que se a pessoa for curiosa, falar, vou pesquisar como que era e olhar e ver que realmente é fiel ao trabalho. um assunto também que é muito falado agora atualmente é a inteligência artificial. E isso é um ponto muito importante. Eu vejo muitos artistas, inclusive, questionando, ficando um pouco preocupados. E eu já sou ao contrário, eu já vejo a inteligência artificial como uma ferramenta da mesma maneira de quando eu fazia pintura e desenho tradicional no papel e chegou o tablet que você conseguia desenhar diretamente no computador, que é hoje conhecido como a pintura digital. Eu lembro que quando a pintura digital chegou, alguns artistas ficaram um pouco tipo, ah, isso aqui... Ou muita gente que não desenhava achava que era também uma coisa mágica que a partir do momento que você tinha uma tablet você ia sair fazendo a melhor pintura do mundo e não é assim. Você tem que ter a parte técnica que eu estudo. Então, a IA eu vejo da mesma forma. Por mais que você consiga escrever um prompt para uma imagem, se você não tiver um olhar artístico, você não vai saber fazer um prompt que vai te dar uma entrega boa. E eu também não vejo ele hoje como um trabalho... Ele nunca... Pelo menos nunca não, não vou dizer nunca porque as máquinas estão cada vez melhores aprendendo, mas atualmente ele me dá imagens de qualidade, mas hoje eu uso ela como uma ferramenta de insights, de... É como se eu... Por exemplo, eu quero fazer algo ligado ao Velho Oeste e quero pensar em tipos de arquitetura de casas do Velho Oeste com um esquema de cor X lá, sépia com verde, sei lá. Eu faço um prompt desse hoje e eu consigo gerar inúmeras imagens. A inteligência difícil te dá um rascunho, digamos assim, um começo. Exato. Do que você... Uma ideia e opções do que é possível seguir, para você ter uma base. E ele me dá ideias. Na verdade, ali, por exemplo, às vezes a perspectiva não está perfeita, vai ter uma porta que vai estar fora do lugar, vai ter... Um pouco mais borrado, algo diferente ali que não está... Mas às vezes o grading daquela cena, a cor, eu falo, poxa, eu nunca pensei numa combinação dessa. Ele já está me dando uma ideia. Ou o telhadinho da casa que ele me deu ali, eu falo, pô, mas isso aqui pode funcionar. Então eu vou juntando uma coisa com a outra, ele me gera muito rapidamente referências. Nada mais é do que referências que eu já procurava antes na internet, já existia essa prática de procura de referências, é um mood board que a gente fala e hoje isso facilitou nesse ponto. Eu tenho com muita agilidade, muito mais precisamente o que eu estou procurando, às vezes digitando o que eu quero e tendo de volta imagens de boa qualidade que eu não acho que ainda servem de uso final. Por exemplo, não acredito ainda num cenário, cenário, né, no caso, de criar um cenário de match painting, por exemplo, de falar, nossa, um cenário de ficção científica ultra realista, tatatá, tatatá, no estilo tal. Por melhor que fique aquela imagem, ela me dá uma imagem que ela pode ter uma qualidade boa, mas como eu ensino no meu curso, existem inúmeras variáveis e detalhes em que a gente faz ajustes finos de várias coisas, você tem que ter as coisas separadas se você quer dar uma profundidade nas coisas você tem que, às vezes você quer trabalhar uma luz ali, você tem que ter mais controle então não é, é a mesma coisa que você pegar uma foto, talvez, muito bonita da internet e já tentar botar direto não funciona dessa forma sim, eu concordo com você então tem que ser um projeto que você faz do zero isso ainda o humano não é substituível nisso, o artista tem que ter tem que existir a técnica e a criatividade humana aí mas eu acho que é possível sim, usar ferramenta ferramentas novas também, como eu disse que foi a sua questão de o que eu procuro hoje, né? e atualmente é uma das coisas que eu estou estudando também como que eu me aperfeiçoou com AI, com inteligência artificial e como isso pode trabalhar ao meu favor na verdade, e não me substituir na verdade é uma ferramenta, como o tablet veio para eu fazer a pintura digital, facilitou a minha vida a inteligência artificial também ela facilita a minha vida então o fundamento é eu acredito que ele não vai acabar é que a criatividade humana esse estudo, essa técnica humana ela precisa existir sempre vai ser necessária por mais que a AI replique ela é um um ajudante, eu vou dizer assim mas eu acho que ainda a criatividade humana essa curadoria de saber o que funciona o que não funciona na verdade até os o que a gente chama dos acidentes, né? os acidentes felizes, né? com os happy accidents que acontecem nas artes não podem se perder isso são às vezes é uma solução aquele acidente é um negócio que fica bonito que dá uma o realismo até maior nas coisas porque nada é tudo as coisas não são totalmente perfeitas colocadas ali se você olhar ao seu redor tudo tem algum detalhe alguma coisa diferente do que quando você faz uma coisa no 3D e bota uma textura tá lindo, né? aquilo sai da realidade você tem que talvez até danificar um pouquinho as coisas, né? a disposição dos elementos como por exemplo uma cadeira ou um conjunto de mesas cadeiras você sempre tem que se preocupar se for buscar o realismo de você deixar de um jeito que alguém utilizou alguém deixou ali e não colocar de forma artificial exatamente por mais realista que seja a textura você percebe que na verdade não tem o realismo ali tá bem artificial fora daquilo já teve projetos que aconteceu isso assim de a gente desenvolver um cenário ou um objeto e ele era hiperrealista hiperrealista mas era um hiperrealista que ele não tinha um risquinho ele não tinha ele era perfeito ele era altamente perfeito na verdade então aquele altamente perfeito a gente apresentou como ainda uma fase de concept não era o final a gente ia depois deteriorar e tudo mais pra pra ficar real mas era só pra mostrar pro diretor e o diretor olhava e ficava assim mas ainda tá com cara de 3D tá com cara de ainda não tá aí ele ficava falando isso tá real mas ao mesmo tempo tá me dando uma estranheza aí eu expliquei é porque ele tá perfeito ele tá tudo sharp né tudo certinho tudo a gente agora tem que ter efeito de câmera a câmera não vai te dar uma por mais potente que seja a câmera e tal aquele sharp que dá no programa 3D a câmera não fica daquele jeito você sempre vai ter uma aberração cromática um desfoquezinho de nada em alguns lugares uma imperfeição você tem uma imperfeição na textura isso aconteceu depois ó tá aprovado essa fórmula tá mas tem que ficar real aí pra ficar real o trabalho é de você ambientar a coisa aí quando você ambienta você trabalha um pouco mais a luz você trabalha a textura não é toda repetidinha você dá uma uma deixa randômico né suja aqui suja ali risca um pouquinho ali não pra ficar feio sujo né dependendo do que tem que ser limpo mas é algo minucioso é um pequeno detalhe já faz a diferença uma bordinha mais suave em alguma coisa sabe esse tipo de coisa que traz o realismo é isso que eu falei do happy accidents também que é isso é as coisas reais elas não são 100% perfeitas elas tem que ter um mínimo de um defeitinho ele te traz pra casa ele te traz pro tira aquela estranheza né do perfeito e eu gostaria até de saber a respeito de desafios que você já passou como Matt Painter e o que você ainda continua tendo como desafio talvez um cliente uma situação adversa ou algo positivo também não sei do que você desenvolveu ao longo do tempo alguns desafios na verdade por incrível que pareça eu acho que é quando eu falei desse trabalho que ele tem que ser invisível quando alguém fala você vai fazer uma cidade futurista pra mim já não é um desafio e na verdade não é um desafio porque a cidade futurista na realidade ela não existe então de acordo com o que você criar e ficar uma peça bonita as pessoas vão olhar e falar nossa legal não temos referências numa situação onde a gente tem o Uruguai e tem que transformar em São Paulo qualquer deslize qualquer detalhe que você fizer que dê aquela estranha você fala pô mas aqui não é São Paulo é um desafio grande então você fazer o extremo realismo uma coisa que é o match painting que ele tem que ser ligado à realidade mesmo eu acho que é o maior desafio porque os os erros vamos dizer assim as qualquer coisinha qualquer deslize ele é facilmente percebido porque a gente olha o mundo ao redor o tempo todo e a maior que você olhar ali vai falar não mas aquilo não é igual eu vejo todo dia está estranho aquilo às vezes a pessoa não sabe nem explicar o que é mas ela vai achar estranho vai achar falso vai achar artificial percebe percebe então acho que um desafio é você fazer cenários que são extremamente realistas ou coisas que saem do do escopo talvez de cenário por exemplo há um tempão atrás eu fiz uma cena do Aquarius era uma cena em que a Sônia Braga tirava o maior e tinha uma mastectomia ela tinha feito uma mastectomia a personagem então foi feito todo um trabalho de de filmagem de preparação de track points ali então eles colaram uma fita no seio direito dela e botaram alguns pontos onde o compositor depois no nuque ia traquear a minha pintura então eu tive que pegar um frame do filme aí eu peguei toda aquela parte onde eles fizeram a preparação do tracking e eu repintei uma parte tirei toda aquela parte só que era um pedido específico era um pedido por exemplo a primeira que eu fiz o o supervisor eu olhei e fiz assim putz cara tá perfeita essa mastectomia mas não é isso aí eu ficava mas como não é isso é uma mastectomia eu pesquisei eu vi na internet assim eu esqueci de te falar isso aqui ele é um é uma mastectomia que ela fez nos anos 70 ela era super agressiva deixava uma queloide era agressivo ficava feio mesmo ficava não era aquela cicatrizinha sabe era uma coisa aí eu ah tal aí eu fui lá pesquisei aquilo que eu falei você tem que entender dos assuntos para poder fazer aí o pessoal ia passava atrás de mim via meu google images cheio de 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 mastectomia olhava tomava até um susto assim olhando na minha tela né com aquelas minhas pesquisas malucas mas que eu pesquisava inúmeras imagens de de como era uma mastectomia feita nos anos 70 e como ela ficava anos depois como ela cicatrificava era um desafio porque era uma coisa muito específica e não podia ficar artificial tá né como é a gente está falando de textura de pele assim era uma área só do frame mas assim aquela área se você não souber trabalhar direitinho é ela evidencia dá uma né e ela não é para evidenciar é para ela tirar a mastectomia pode te impressionar na hora que ela tira não é o destaque mas não é do tipo está saltando né aquela parte não ela tem que ser natural então é engraçado às vezes pequenas coisas que parecem que não são complicadas e não são desafios são e as que parecem que são desafios que são coisas mais surreais mas ficção científica já não é pode ser um desafio mas o desafio é mais pela parte criativa como você vai criar uma coisa que não existe ainda e que pareça são detalhes faz a diferença né porém não é algo que você precisa seguir algo ali um padrão ou tem uma referência muito correta ali que faz a diferença porque depois na verdade quem está mostrando o serviço minucioso às vezes mostra mais do que o o grandioso ali o que tem muito mais detalhes às vezes passa desapercebido acho que até no seu trabalho né de arquitetura e você tem que trazer esse desafio do nosso real né porque nada mais é do que você tem um cliente que precisa ver ali às vezes um apartamento todo imobiliado acreditar que aquilo realmente até em questão de ângulo de câmera exato pra deixar fiel ao espaço daquele lugar exatamente muitas situações às vezes acontece de você ter uma imagem ou outra de um espaço o espaço parece que tem 10 metros de profundidade faz aquele angular né e na verdade cabe tudo aqui você passa uma impressão pro cliente que não vai ser entregue aquilo e tem que tomar muito cuidado muito cuidado mesmo tem que ter o cuidado do espaço pintura de paredes texturas sofá vai ser entregue aquela cadeira daquela forma aí você apresenta uma outra situação totalmente ao contrário do que o cliente está comprando exato e aí muitos acontecem muito problema com isso construtores e até escritórios de arquitetura que às vezes em parceria com o meu escritório também desenvolve né fala João eu preciso disso 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 fiel aquilo porcelanato daquela forma vai ser aquela cor naquele brilho acetinado como que vai ser materiais são materiais querendo ou não eu não posso fugir eu não posso prometer algo através da imagem que não vai ser aquilo que será entregue né então tem que tomar bastante cuidado com isso mas João uma última pergunta agora a gente falou sobre muito sobre arquitetura audiovisual seu interesse no audiovisual eu vejo eu observo agora falando com você assim uma relação entre arquitetos e o pessoal do audiovisual assim porque tem algumas coisas que existe um ponto de encontro em algum momento ali que funciona e que acho que pode ser bem aplicado de uma área para outra da arquitetura para o audiovisual no caso como você vê isso por que será que tem alguns arquitetos pessoas do audiovisual que são arquitetos e partem para o audiovisual a arte faz com que as pessoas principalmente os arquitetos se atraiam por esses elementos do audiovisual a organização disposição das coisas dos elementos dos cenários composição de luz elementos dispostos fora isso detalhes texturas jogos de iluminação também eu gosto muito da parte de imagens em preto e branco trechos de vídeo em preto e branco que você vê a luz e a sombra sim os valores tonais exato fora isso o bump o relevo da textura às vezes de um sofá de uma coberta de um edredom ou a questão também de uma madeira o veio da madeira uma madeira mais lixada raspada então isso eu acredito que isso chama a atenção não só minha como de outros arquitetos também e essa organização das coisas vamos colocar dessa forma vamos fazer dessa forma dessa outra maneira e isso me agrada como eu falei também dos filmes quando você comentou sobre um castelo do Senhor dos Anéis alguma ruína até mesmo a disposição que aquela ruína está naquela imagem me atrai me agrada deixa tudo harmonioso por mais que seja um caos são pedras jogadas caídas deterioradas mas para cinema é isso até aquelas pedras que são deterioradas caídas ela tem um pensamento de construção e isso acredito que com certeza atrai um arquiteto que legal muito bom entender isso é legal esse encontro de universos aqui fico muito feliz até que você tenha gostado do curso de match paint que eu tenha ajudado de alguma forma e eu agradeço pelas aulas que legal capacidade experiência que você tem nesse caminho profissional pessoal e profissional a conta das coisas que você passa dos exemplos que você já teve e a forma como você ensina de uma forma mais bem calma mostrando ponto a ponto isso também eu entendo como um grande valor que legal eu agradeço e agradeço por estar aqui presente pelo convite do pessoal da O2 também prazer em conhecê-lo aí João o povo acompanhando o povo o povo não as coisas shots e a a a Obrigado.